Um dos esportes que duramente foi afetado pela pandemia é o futebol americano. E para esta temporada, uma decisão futura quanto ao Campeonato Brasileiro da modalidade pode afetar ainda mais duramente a realidade do esporte em Mossoró. Para o futebol americano, o clima é de expectativa. Isso não quer dizer nem boa e nem ruim. É que as consequências de 2020 ainda são fortes. O Campeonato Brasileiro do Esporte está em planejamento. Mas as equipes podem decidir se vão participar ou não. A ideia é, em final de junho, a última semana de junho, a gente começar o Campeonato Brasileiro. Só que eles deixaram um asterisco. Dizem que se alguém não se sentir confortável ou não tiver como atender, a equipe pode optar de ficar fora da competição sem perder sua vaga no nacional. A gente espera que daqui para junho a gente consiga atender todas as demandas, que venha vacina, venha tudo, para a gente poder botar o time em campo. O contato com os atletas é constante e as decisões partem dessa conversa. A vontade de competir, claro, é imensa. Mas existe o medo do adversário em forma de vírus. Eu acredito que o caminho que a gente vai tomar é optar de ficar fora pela segurança. Porque eu, como treinador, sou responsável pela vida dos meus atletas. Então, eu me sentiria muito mal se qualquer um dos meus atletas viesse a ficar doente e, na pior das hipóteses, perdesse a vida. Então, assim, eu não queira ter essa responsabilidade sobre meus ombros. Em caso de não participação da equipe do Campeonato Brasileiro, o prejuízo não é pequeno. Principalmente nos projetos sociais e na visibilidade do esporte, que pedia espaço para crescer na região. O principal impacto que a gente tem é a perda de visibilidade. O time da gente já tem um público formado aqui na cidade, mas a gente estava construindo para ampliar. E um dos projetos que a gente tinha para o ano passado era criar escolinhas de flag dentro de escolas para poder pegar esse público mais jovem, iniciando no esporte. Talvez, se a gente não conseguir retornar esse ano, a gente perde esse público futuro, porque não acredito que vai ter tanta empolgação para o pessoal fazer um retorno depois de dois anos parado. E pode até afetar o futuro da equipe adulta, porque é difícil a gente dizer que é a motivação para retornar tudo do zero.